Oi pessoal, saí, hoje é sábado, saí, cheguei, saí com a minha sobrinha Yasmin, cheguei e agora ela veio para a minha casa e nós estamos aqui. Oi pessoal, se já quer que eu comece mais antes, a gente vai dar um tempinho, você dá o seu like e se inscreveu para não perder toda a diversão, então vou dar um tempinho. Já se inscreveu? Vem o seu like? Então tá bom, vamos lá! Isso! Já deixou o seu like aí, já se inscreveu aí Yasmin, aperta o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo nosso, tá pessoal? Agora mostra para eles o que você está fazendo e quem te deu esse livro? Tá vendo? Ele tá vendo minha flor, ele tá vendo aqui, ó. Oi pessoal, tá desenhando um patinho e minha tia Zê tá pensando... Colorindo uma ovelha. Colorindo uma ovelha. Então, gente, hoje eu tô aqui colorindo, mas ela, né, minha princesa, nós já colorimos aqui, ó. A gente gravou um monte de vídeo, ó, e na nossa cidade em casa a gente fez primeiro, né? Lá no shopping mesmo, onde nós tomamos sorvete, é, nós gravamos lá no sorvete, depois ela foi brincar nos brinquedos, mas eu não gravei porque tinha outras crianças. Gente, eu gravei um pedacinho no pula-pula. E depois... Ai, meu braço. Meu braço tá doendo, gente. E depois, nossa, nós andamos, lanchamos, tomamos sorvete, e depois nós viemos pra casa almoçar em casa. Nós almoçamos em casa, não foi, Yasmin? Mas eu não. E agora ela tá aqui comigo, daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho e depois eu vou levar ela à casa da mãe dela, né? Não. 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 Hoje você é minha. Hoje você é só da tia Maria, tia avó. Pois é, mas não pode, né? Não pode. Então vai colorindo aí, vai colorindo, vai colorindo. E a gente vai tomar um banho pra bem, né? É, você vai tomar um banho também, né? Passar um queime na minha perna só aqui. É, gente, ela tem uma alergia, tá vendo? Ela nem te fala, tadinha. Ela tem uma alergia nas pernas. O inseto morde ela e ela coça e vira... Até na cabeça. Até na cabeça. E vira aquelas... Fica aquelas manchas, a perna da bichinha tá toda manchada. Ela tá com frio, ó. Ah, o tempo mudou, gente. Ó, vou pegar uma blusa de fio pra ela. Ó, o tempo mudou. Tava um sol, tava um calor. É. Por isso que a mãe dela não pôs blusa pra ela, mas eu vou pegar uma blusa minha e jogar aqui nela pra ela ficar quentinha, né, filha? Esfriou. Ai, meu Deus. Mas foi gostoso o nosso sábado junto, né, Yasmin? É mesmo. Você gostou de passar o dia com a tia Maria? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês gostaram, meus amores? Eles gostaram, né, Yasmin? De passar o dia conosco, né? É mesmo, né? Agora a gente vai tirar uma foto pra mandar pra vocês. Ei, bolinha, agora é só a palestra, tá? E se você gostou, pega essa bolinha aí. Ai, todo dia eu caio. Todo dia eu pego que a bolinha cai. É, mas o cabelo dela tá num cheiro tão gostoso, gente. Nossa, uma delícia. O cabelo tá cheiroso. Tá mesmo. Então, gente, ela quer que a mochila apareça. Ela tá toda feliz, né? Ai, minha mochila. Só por causa da mochila linda, eu amo. Acabou as férias, acabou a moleza, né? Olha a minha bolsinha, pessoal, né? Quem deu a bolsinha pra você aí? Foi, Valvera? Foi. Deu junto com essa sandália aqui. É, olha que chique. Ela ganhou o dia das crianças, gente. Ó, a bolsinha e a sandália, né, gente? Não, eu ganhei a bolsinha de aniversário. E a sandália e o Sansão foi no dia das crianças. Ah, o Sansão foi no dia das crianças. Então, bora, eu terminei de colorir. Não, primeiro pega a blusa de frio pra mim. Primeiro pegar a blusa de frio pra ela. Eu tô com calor e ela tá com frio, gente. Que gracinha, né, gente? Que gracinha, tá muito frio. É, diz ela que tá frio. Aí, quando você chegar na minha idade... Você tá gelada. Eu não tô gelada nada. Calorão. Eu tô sentindo calor, tô sentindo frio, mano. Você nem tá suada. Só um pouco. Ah, então é isso, gente. Acho que foi o vídeozinho de hoje, né? Deixa o joinha, compartilha com seus amigos. Isso mesmo! Se inscreva no canal pra receber, né, gente? A notificação aí, ó, no sininho, né? E até o próximo vídeo. Daqui a pouco nós vamos tomar café. Talvez a gente grava. É. E por hoje é só isso. E o sábado, hoje foi todinho com a Yasmin, né, Yasmin? Então, vamos embora. Tchau. Às vezes a gente faz isso e grava o vídeo, né? Mas a tia Zé, às vezes, quer gravar o vídeo sozinha. É porque não é todo dia que você tá aqui. Mas sempre que você tá, eu bravo com você. Né? Igual hoje, né? Hoje nós gravamos vários vídeos juntas. É mesmo, juntinho. Menos com o Ramon. É, menos com o Ramon. O Ramon não gosta de sair, então você sai, né? Ai, não. Então tá, gente. Ó, beijo. Até o próximo vídeo. Tá, tchau. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.